Fala Massa, aqui é o Tietchê e agora eu vou contar pra vocês o meu jogo inesquecível. Bom, meu jogo inesquecível vai ser esse do Bahia, que foi o que nos consolidou como campeões brasileiros de 2021. Por toda a atmosfera, tudo que envolveu ali, a gente saiu atrás do placar com 2x0 em desvantagem e depois aconteceu aquela história que todo mundo que assistiu ou que joga no Galo sabe que aquela reviravolta, sempre conseguia aquelas viradas inexplicáveis e nesse jogo não foi diferente, acho que em 5, 7 minutos a gente conseguiu os 3 gols. E eu olhava e eu falava, é mentira, né? Da maneira que vinha se desenhando o jogo, a circunstância, então pra mim esse vai ser o jogo marcante, até porque nos deu o título realmente.